Fala aí galerinha do canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Olha só galera, vou mostrar pra vocês aqui o tamanhinho da aranha que caiu na minha piscina aqui, rapaziada Olha só, cheguei em casa agora aqui, são umas 6h30 por aí da tarde né, ou 18h30 Tá, e eu peguei essa aqui ó, quando eu vim morar aqui nessa casa galera, tinha muitas dessas aqui E eu me assustava e acabava matando né, porque eu não queria muito dentro de casa e tal, como eu moro numa chácara Aparecia de monte dessas aqui, aí eu fui pesquisar a respeito e tal, e descobri que essa aqui chama Licosa SP tá, pra quem quer saber aí, qual que é, não sei o que, aí vocês pesquisam no Google tá Licosa SP, eu vou deixar o nome dela aqui na descrição do vídeo e tal, no título Aí vocês pesquisam e tal, que o pessoal mata também bastante, até eu matei lógico Que pensava que era venenosa e tudo, que era perigosa, não sei o que, tinha medo Mas é inofensiva tá pessoal, é a chamada areia de jardim Então, depois que eu fui pesquisar e tudo, aí eu percebi a cagada né, que eu tava fazendo e matar Então hoje ó, elas caem aqui na piscina, eu pego uma folha ó, até aqui ó, uma folha da árvore, coloco aqui ó Tá, aí Tranquilo né galera, aí, solta ela aqui na pedra ou na grama, ali um pouco mais pra grama aqui ó Aí, e deixa ela embora Não tem porque matar né galerinha, então ela é bem grandinha né Aí ó Ela é ligeira, por isso que assusta, entendeu Não, e deixa que ela vá embora, tá vendo Ó Ela é bonita né pessoal Na verdade eu matava porque, puta, a gente é ignorante né Achava que era aquelas armadeiras, que, puta, você toma uma picada e morre, não sei o que E no fim, puta, ela é super inofensiva É lógico, se você pegar dentro da sua casa, você vai vestir um chinelo, alguma coisa, um sapato, ela estiver dentro Você, toma um sustão né galera, mas Tá tranquilo aí Belezinha Depois que eu pesquisei né pessoal Saí da ignorância Aí, você vê que não é nada disso e parei de matar e Às vezes, assim, puta, dia sim de anão, cai aqui dentro da piscina Eu pego, tiro com uma folha, uma peneirinha, tiro e solto aqui no jardim pra lá Seguir a vida Tá joia galera, é um videozinho rápido aí, só pra mostrar pra vocês Os animais que aparecem aqui em casa né E esse é mais um deles, tá Vou tentar focar aqui bem de pertinho Vamos ver se não incomoda muito ela aqui Olha só galera, que massa né Olha que bonita que ela é E realmente, quem tem fobia Eu sou uma pessoa que sou medroso de aranha né Não é o meu animal predileto não Mas nem por isso vou matar né galera Vamos, ó pra vocês verem A câmera do celular tá bem pertinho galera Deixa eu ver se dá pra filmar melhor aqui Olha só que massa Mas tranquilo né galera Vamos ficando por aqui Esse video é só mesmo pra mostrar pra vocês Tá Uns bichos que aparecem aqui em casa E esse é mais um deles Tá ok Vamos finalizando o video aqui rapidinho Se quiser dar mais uma olhadinha aqui na Na aranha, ó Ela nem saiu do lugar ainda Tá vendo Tá por aqui ainda Tranquilo né pessoal Ó galerinha Então é isso, ó É inofensiva, tá Num Num casa mal pra ninguém Tranquilo Filmar ela mais de perto aqui de novo Mais uma vez pra vocês Dar uma olhada Olha os olhinhos dela ali As presas E tal Mas tranquilo Beleza galera Vamos ficando por aqui Mais um video Beleza Grande abraço a todos aí Até o próximo video Valeu Fui